Entre tantos, na estrada da vida Fala muito sobre isso Eu fiquei muito contente Eu estou participando desde o início Aqui da gravação E quando você pensa que é aquela música Que vai marcar, vem a próxima Eu não teria Se você me perguntasse qual delas Eu não teria uma música, lógico que de Mato Grosso do Sul Falou bem forte Eu acredito que ela pode atrair Os jovens pela sua proposta Falando do Estado Mas O CD ou o DVD Por inteiro com o nome de filho Ele é bastante inspiracional Você pode olhar esse material Por vários ângulos Você pode olhar Pelo fato de estar sendo produzido por um jovem Aliás, ainda bastante adolescente Trazendo propostas tão sérias Ele fala sobre o objetivo Um jovem precisa ter objetivo na vida Houve aquele momento ali Eu acredito que é isso que você me referiu Sobre a oração pela juventude Eu me preocupo Sendo pastor de igreja por 35 anos Que às vezes A ênfase toda Para a juventude Se concentra em Uma agenda de programação E quando eu olho para a Bíblia Eu vejo jovens que inspiraram Você vê José Você vê Daniel Você vê Esther Você vê Jovens que inspiraram No tempo deles Eles inspiraram pessoas Eles inspiraram uma geração Eu clamo por isso Eu oro por isso Eu acho que é isso que eu faço